O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, reverteu a cassação do prefeito e do vice de Carlos Chagas. Segundo a instituição, eles respondem por crime de compra de voto na eleição de 2020. Fantoni Peço vai aqui repercutir essa decisão do TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Fantoni. Bom, Nicometes, essa situação a gente vem acompanhando já há algum tempo e a novidade é que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais manifestou a respeito da investigação por unanimidade, Nicometes. Vamos destacar, por unanimidade, foi decidido que o prefeito Acácio Nazareto, ele não teve, não praticou essa irregularidade, então ele vai poder seguir a sua vida política normalmente. Claro, cabe recurso ainda, só que ao Tribunal Superior Eleitoral, mas pelo menos em primeira instância, aqui em Minas Gerais, o TRE, por unanimidade, entendeu que o prefeito não praticou o crime para o qual ele foi denunciado, Nicometes. Obrigado aí, Fantoni Peço, pela informação, meu amigão. Vamos acompanhar sempre de perto aqui.